Olá, como se for, faça tudo bom com vocês? Como é que vocês estão? O vídeo de hoje é uma trollagem, pra quem não sabe eu estou com um cabelo falso aqui, um cabelo loiro. Se eu fizer assim parece ser real, mas não é. É, eu não me acho legal loiro, então eu não pintaria meu cabelo de loiro. Talvez umas mechas, bem talvez mesmo. Mentira. Bem, talvez não, porque está próximo de eu fazer isso no meu cabelo. Bom, o cabelo é grande, só que hoje eu vou fazer uma trollagem. Pra quem sabe o meu cabelo já é extremamente grande aqui. E eu vou tirar uma foto, vou mandar pra algumas pessoas da minha família, pra ver a reação delas. E eu vou mandar pra minha prima, Laura, pro meu irmão, e pra minha outra prima, Laís. Vou perguntar a opinião deles, se elas não se gostaram. Tá bom, gente? Obviamente não vou mostrar essa parte de cima, vou mostrar só isso daqui. Aí eu volto com as reações, com o print. Gente, mandei mensagem pro meu irmão. Ih, ele mandou um áudio. Mandei mensagem pro meu irmão, é... E ele não respondeu, ele me respondeu só agora, vou ver o que ele falou. Gente, vou mostrar o print dele agora, vou fazer uma videochamada com ele agora, pra ver o que ele acha. Só que eu não vou gravar, tá bom? E vou tirar pra contar a verdade. Ele falou que só não gostou, porque minha sobrancelha também não tá loida. E tinha que fazer mecha pra ir abrindo. Ficou horrível, né, gente? Eu não gostaria em meu cabelo nunca, assim. Ele falou que tá muito claro. Eu tirei, liguei pra ele, tirei. Ele falou, meu Deus, pra mim era verdade, sei lá o que. Porque eu tirei a foto de uma forma que parecia ser verdade. Agora eu vou enganar minhas primas. É... Não vou poder fazer chamada com nenhuma das duas, porque lá eles não atendem. E Laura trabalhando, mas eu vou mandar mensagem, vou botar print. E, gente, eu liguei pra ele, tirei logo, e ele falou, tipo... Eu pensei que fosse verdade, gente. Olha o cabelo de cabelo, parece o cabelo de Joel, mano. Como é que alguém acredita? De novo, e vou tirar a foto de novo. Ah, não, eu posso usar a mesma foto que eu tinha. Ai, vou tirar então isso aqui, porque dói um pouco, tá, gente? Porque não é assim que se coloca. Meu irmão acreditou de verdade. Obviamente eu não faria isso, mas eu vou pintar com o cabelo algum dia. Fazer uma mudança nele. E minha prima já sabe o que eu vou fazer, porque eu fui a primeira pessoa que contei que eu ia mudar o meu cabelo. Então eu vou mandar mensagem pra elas falando que eu mudei de ideia. E elas sabem que eu vou pintar outro dia. Mas eu vou falar que eu pintei hoje. Vamos lá, vou botar o print pra vocês. Vou vir trolar também minha melhor amiga, que é... Estela e Rebeca. Vou trolar as duas, vou mandar mensagem. Aqui, responda primeiro, eu mostro aqui. Estela riu da minha cara. É uma peruca, não é? E ela mandou, é uma peruca, não é? Eu vou falar, claro que não, eu pintei de verdade, já volto. Minha prima, meus olhos, não vou ver o que ela responde. Tava espirrando. Bom, gente, minha prima não acreditou. Eu mandei uma aula de fala falando, é, realmente mentira. Ela falou, quem não sabe que é lace? Só que não é lace, é peruca mesmo, de, tipo, boneco. Aí, ela não acreditou, vou botar o print. Então, um caiu e o outro não. E minha amiga Estela não respondeu ainda. Gente, Estela também não caiu. Ela tirou o print, porque aqui no lado dá pra ver meu cabelo. Então, eu vou dar uma melhorada na foto, vou mandar pra minha prima Laís. Pelo menos ela tem que cair, gente. Pelo amor de Deus. Gente, minha prima também não acreditou. Ela falou assim, me manda uma foto de agora. Eu fui lá, botei peruca correndo e mandei. Minha prima também não acreditou. Minha prima Laís, só o Mário, por enquanto. Estela também não acreditou. Minha prima Laura também não acreditou. Tá tão feio assim, gente, já tá? Aí, eu fiz uma mensagem rápida. Minha... Meu Deus, botaram. Tá igual a Cláudia Leite. Rebeca, minha menor amiga. Já volto. Os prints. Gente, nem minha amiga Rebeca acreditou. Ninguém acreditou. Ela falou, você vai pintar ou você vai colocar. Ou seja, ela não sabia que eu tinha pintado. Tô mal. Então, gente. Ela botou, tô igual a Cláudia Leite. Vou botar os prints pra vocês. E é isso. Até o próximo vídeo. Tchau. Se inscreve no canal. Ai, meu Deus. Tenho cabelo loiro em mim. Olha isso aqui, gente. Cabelo loiro. Olha os cabelos loiros. Tudo em mim. Como assim? E é isso. Um beijo no coração de cada um de vocês. Meu Deus. Tô ficando careca no loiro. Até o próximo vídeo. Tchau.